Olá, criançada Arlene, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de artes, Diego Minaré. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Então hoje vamos aprender um novo desenho utilizando a técnica do garfo. Para vocês é o garfo plástico, o professor vai utilizar o garfo de metal, tá certo? Então nós vamos precisar de um canetão, canetinha, uma folha sulfite e o garfo plástico de vocês. E a tinta que vocês tiverem aí, o professor escolheu a tinta azul hoje, tá certo? Então o professor vai explicar como que a gente vai desenhar um porco espinho, ok? Então vamos lá, seguindo os bons. Turminha, então é o seguinte, o corpo do nosso porco espinho vai ser basicamente uma gota. A gente vai pegar aqui, vai trazer para cá assim. E aqui a gente vai fazer o bigodinho dele, aqui a gente vai fazer o olho dele, tá? Faz que ele se pareça um pouco com o ratinho, mas vai ser diferente. O que vai ser a parte diferente agora? Agora a gente vai pegar o nosso garfo e vai, ó, vai mergulhar aqui para a gente fazer as pontas, ó. Vamos fazer os espinhos do nosso porco espinho. Vendo que bacana, ó. Dá um efeito bem legal, né? Então aqui, ó, dá para alongar mais. Aqui também vai ter, ó. Aqui não pega muito bem. Daí a gente ficou aquele velho esquema, ó. São desenhos rápidos que a gente pode criar, ó. Utilizando técnicas simples. Aí, se vocês quiserem, vocês podem preencher o nosso pintar aqui. Mas, por enquanto, vai ser, ó. Então, pessoal, dá para a gente pegar, ó, pintar a grama. A grama dá para a gente fazer o acabamento. Ó, aqui a gente manda o pincel, tá? A gente passa o pincel. Aqui com cuidado, ó, perto do nosso porco espinho. O que vai acontecer? Vou fazer um acabamento na grama com a mesma técnica que a gente utilizou para pintar o nosso porco espinho. O que vai acontecer, ó. A gente pega, opa, a gente pega, limpa o nosso garfo. E vem aqui para o... A gente pega e faz as graminhas com o garfo. Fazer um grama mais alto. Grama. Tá certo, galera? Sempre tem um paninho para limpar. E, por enquanto, foi isso. Turminha, então esse foi o nosso resultado de hoje. O nosso porco espinho. Utilizando o garfo para fazer a pintura, tá certo? Então, espero que vocês estejam acompanhando as aulas. E realizando as atividades do professor, dos outros professores. Espero que vocês também tenham acessado nossas redes sociais. E deixem um curtir lá. Tá certo? Então, por hoje o professor fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima aula.